Música Mais um antenado na geral, ao vivo para todo o Brasil na tela da Boas Novas Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Fique ligado, principalmente você é pastor O antenado tem muitos pastores assistindo nesse momento ao vivo Nós vamos falar hoje sobre a obra de Deus Quando eu falo da obra de Deus e está colocada a pergunta até na internet, nas redes sociais Nós vamos tratar muito do dia a dia, da administração eclesiástica de uma igreja Vamos ver o que o pastor se depara no seu dia a dia e como solucionar Claro que muitas dessas perguntas aqui são problemáticas e vamos em como solucionáticas Como falou o pastor Rubens Teixeira aqui Não que a obra de Deus e o trabalho do dia a dia, enfim, a administração eclesiástica É um problemão e parece que a igreja só tem problema, mas não Mas num tema como hoje é normal as pessoas questionarem Falaram, olha eu estou passando por isso na minha igreja, olha eu estou passando por esse problema Então nós temos na maioria das vezes aqui debates sobre problemas do dia a dia de uma igreja Para tentar solucionar E hoje tem muita gente participando e mandando perguntas para a gente Então nós vamos tentar debater sobre voluntariado e remunerado Vamos falar sobre critérios para aceitar um pastor Tem que ter primeiro grau, segundo grau, nível superior completo Pastores que estavam preparados mas não assumiram por causa disso Várias situações que no dia a dia da igreja, da administração Qualquer pastor que foi chamado por Deus para desempenhar um trabalho De acompanhar ovelhas e claro, consequentemente tem que administrar também a igreja de alguma maneira Ele vai se deparar e aparece que nós fazemos o antenado de hoje Para entender os problemas da administração eclesiástica e como solucioná-los Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da igreja Assembleia de Deus Marechal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira Pastor Rubens, bem-vindo ao antenado na geral Para qualquer ofício, não vou falar emprego porque pastorado não é emprego Mas para qualquer ofício que é executado por um homem Sempre vai ter problema administrativo ou de qualquer forma E o pastor não é diferente Bem-vindo ao antenado na geral Obrigado André, boa tarde a você, aos nossos telespectadores É verdade André, a atividade, qualquer atividade que se exerce na igreja É uma atividade que vai ter, vai demandar tempo Vai demandar uma série de atributos, vocações e por aí vai E aí temos que saber lidar com a questão profissional e com a questão do voluntariado Com a questão do aspecto eventualmente gratuito Por conta de ser um trabalho voluntário ou eventualmente remunerado Isso vai ser discutido aqui durante o debate Eu tenho certeza que vai ser uma orientação para muitos pastores, muitos membros Vai ser muito rico, até sugiro aos queridos irmãos que estão assistindo Que avisem os seus pastores Que a gente vai tentar dar algumas sugestões que podem ser úteis para vocês Prazer enorme estar aqui É muito bom, vamos falar não só do pastor também, mas de todos os níveis talvez de exercício eclesiástico Por exemplo, tem uma das perguntas aqui que nós vamos abordar durante o programa De um diácono Diácono é uma posição não remunerada, é uma pessoa que serve a igreja Mas ele faz questionamento, ele fala André, o pastor faz escala e cobra o horário de chegada e de saída do diaconato Mas pode acontecer isso? Nós vamos falar um pouco do que é o diaconato Se ele quer servir a igreja tem que servir direito também E às vezes reclama porque é cobrado como se fosse Tem pessoas que são remuneradas Enfim, vamos falar um pouco sobre o voluntariado Onde se é cobrado o horário de chegada e o horário de saída E por aí vai, como é que lhe dá um pastor Não é fácil não, pastor, eu sei, eu entendo só Eu entendo as problemáticas que o senhor tem no dia a dia Nós vamos falar um pouco sobre isso também com ele Que é pastor, presidente da igreja evangélica A palavra viva, ministério, amor e avivamento Pastor Luciano Costa, pastor, bem-vindo ao Altenado O senhor já se deporou com problemas de todos os tipos Com certeza, no dia a dia Pai do senhor, prazer, prazer, pastor Rubens Um amigo também, você em casa nos assistindo Deus abençoe Quanto ao tema, é muito edificante Vai ser, está sendo muito edificante Para todos que nos assistem E nós vamos tratar de assuntos que muitas das vezes Não fica esclarecido no meio da igreja Quero destacar também, você que nos assiste Sobretudo, tenha maturidade para entender Que nós vamos dar aqui nossas opiniões Sempre com respaldo bíblico, sempre no conceito bíblico Porém, respeitando toda e qualquer denominação Porque cada denominação tem a sua forma administrativa Sua forma eclesiástica, sua cúpula eclesiástica E assim você que é ovelha desse rebanho Cabe a você acatar, está submisso ou não Mas pra você não estar, você deve se retirar Então você precisa entender também o conceito da sua denominação E honrar a sua denominação se assim for Sabe, isso que o pastor Luciano falou tem tudo a ver Uma das perguntas também tem muito a ver com isso No sentido da escolha de um dos líderes de jovens Que o pastor foi consultar Os jovens da igreja, eles deram um nome Mas o pastor acabou escolhendo outro E aí eles perguntam, quem é que tem a premazia na escolha? É o pastor ou é a membresia? Isso vai depender muito de igreja Igrejas congregacionais, a membresia participa ativamente das escolhas Até de, algumas assim, vai comprar um bebedouro Falar que todo mundo é amém numa assembleia Mas outras não, outras Como mencionou, é que nem uma democracia Você escolhe um representante e ele tem livre direito de escolher E fazer suas opiniões Enfim, o pessoal que colocou ele lá concordando ou não É dele a responsabilidade de escolher Nós vamos debater um pouco sobre isso Não é fácil não, tem muita coisa E claro, aquilo que nós falamos Respeitando as denominações diferentes Não estamos falando que bíblicamente é o pastor que você escolheu Bíblicamente é o membro Mas vamos apresentar o que existe talvez hoje Administrativamente no Brasil Para você tomar a sua conclusão Deixa eu iniciar com uma pergunta Que eu acho que sempre quando nós falamos de temas desses De administração eclesiástica Da obra de Deus De como é o desempenho Sempre nós temos essa pergunta Eu imagino que é bom repetir Porque a repetição faz as pessoas fixarem isso na mente Mas é uma coisa que nós Acho que futuramente vai ter até grandes problemas Até algumas igrejas Se não atentarem para isso Que é o seguinte A pergunta veio do internauta No serviço da igreja Existem pessoas remuneradas E pessoas voluntárias Como é que administra primeiro uma situação dessa No sentido Jogo de cintura De não, meu irmão E tal Na amizade ali E depois tem o segundo momento Quando um voluntário deve de fato se tornar remunerado Porque o que ele desempenha É um desempenho de um trabalho remunerado E quais os problemas isso pode ter Para um pastor que não atenta Para estar cobrando voluntário Dia, tempo, frequência E ele pode entrar Enfim, não falo de justiça Mas ele merece às vezes ser remunerado Para aquele trabalho dele Pastor Rubens Qual é o seu pensamento sobre Enfim, na igreja nós lamos com pessoas Remuneradas e voluntárias Que querem apenas servir a igreja Mas até que ponto esse serviço voluntário Pode e tem que ir? André, veja só O trabalho da igreja é um trabalho espiritual Então, por exemplo Uma igreja não é uma empresa Se comparar com uma igreja Com uma empresa É um conceito errado Do ponto de vista jurídico e contábil E financeiro A igreja, ela não visa lucro Ela não distribui lucros E a empresa sim Ela visa lucro e distribui lucros A igreja é um trabalho Que as pessoas quando vão lá Vão com intuito espiritual Agora, dentro da igreja Existe uma administração E essa administração Ela é humana Orientada por Deus Mas são homens e mulheres Que administram E o que acontece? Uma pessoa Que ela Trabalha E faz um trabalho Vocacional E que De alguma maneira A igreja A remunera Ou Essa pessoa Cumpre ordens E é um trabalho Continuado Que leva o dia inteiro Por exemplo Ou que a frequência Da pessoa É imprescindível Esse tipo de trabalho Ele termina por ser necessário O registro até Na carteira de trabalho Por quê? Porque na justiça do trabalho Baseado na legislação Na CLT Se uma pessoa Ela tem três requisitos Na sua atividade profissional Quais são eles? A remuneração Ou seja, a pessoa recebe Para aquilo Cumpre ordens E é um serviço contínuo A pessoa pode ir Na justiça do trabalho E requerer o contrato De trabalho E seus direitos Trabalhistas Então se um pastor Ele tem uma pessoa Em sua igreja Que tem esses três requisitos Cuidado Mesmo se não houver Registro em carteira Essa pessoa pode Na justiça do trabalho Vai terminar ganhando Se houver esses três requisitos Que eu citei Remuneração Subordinação E continuidade Agora Dentro da igreja Se todas as pessoas Tiverem que ser remuneradas Pode ser que a igreja Não consiga Nem funcionar Vamos dizer assim Então eventualmente As pessoas que são Imprescindíveis Ao trabalho da igreja Ou aquelas pessoas Que a igreja De alguma maneira Pode remunerar Para dar um conforto Maior aos seus membros Ter aquela pessoa A serviço Profissional da igreja Devem remunerar sim Agora A maioria das pessoas Fazem o trabalho Voluntário Até porque o ministério É um trabalho vocacional O cara vai falar assim Eu sou diácono Eu sou presbítero Eu sou líder Desse grupo Ou daquele outro Gente Esse trabalho é para Deus Não faz no menor sentido A gente pensar Em fazer esse trabalho E cobrar do pastor Alguma coisa Porque esse trabalho É para Deus E se eu estou querendo Cobrar do pastor Alguma coisa Porque é uma compensação Para o meu trabalho Então E onde é que entra Deus Na história Então se eu tenho Meu trabalho E eu estou ali Fazendo algo Para Deus Eu não tenho que pensar Em remuneração Se efetivamente Eu já tenho Meu modo Meu meio de subsistência E se a igreja Não tem condição De me remunerar Então o cuidado Que as pessoas Têm que ter E saber que o nosso trabalho É um trabalho Para tornar a igreja forte E aquele bem-estar Para os próprios membros E sobretudo Para a igreja cumprir A missão dela Que é anunciar o evangelho A toda criatura E socorrer os necessitados Então todo esse trabalho Deve ser usado Do bom senso O pastor A igreja Para que ele não As pessoas não avancem Na igreja Todo mundo querendo ser remunerado E nem o pastor Por sua vez Não quer remunerar Qualquer pessoa E termina fazendo esses bicos Dando remuneração Sem registro E gerar riscos De ações trabalhistas Lembrando Pastor Dentro desse contexto jurídico Que o senhor disse Seria leviando De uma ovelha Prestar serviço Ao reino de Deus Algum tempo De forma contínua Repetida e com horário Porque compromisso A obra gera compromisso E posteriormente Cobrar Porque se ela não se apresenta Eu vou tomar conta desse grupo Então eu vou limpar a igreja Então eu vou capinar o quintal Mas eu quero tanto Pronto Isso já se manifesta Fala antes Não, se manifesta Agora se ela limpa sempre O estacionamento Limpa sempre o quintal da igreja E depois de seis meses Limpando o quintal Ela vai cobrar Ela foi leviando Nunca foi ovelha Aquilo ali é um bode Da pior qualidade Então esse é o princípio Esse é o princípio básico A obra é voluntária É de amor E outra Quando você faz a obra Você está semeando Quando você se desprende Do seu eu O seu tempo É ouro em pó O tempo Então a pessoa Tira o seu tempo Como eu tenho várias E dezenas de santas ovelhas lá Que assim fazem a obra de Deus E são abençoadas E tem outras Que cabem E é necessário Faz necessário Elas estarem mais envolvidas Compromissos até talvez administrativos E essas ovelhas São remuneradas à altura Então existe isso Nas igrejas Especialmente No nosso ministério lá Tá bom Nós vamos para um rápido break Daqui a pouco Nós vamos voltar Para o segundo bloco Você pode participar Conosco pela internet Pelas redes sociais E estamos ao vivo Se você quiser ligar Fazer uma pergunta Sobre o tema de hoje Manda para a gente Que nós vamos ouvir E falar com você Aqui ao vivo No antenas no geral Não sai daí não A gente volta já já Segundo bloco Do antenados na geral Ao vivo Para todo o Brasil Deixa eu lembrar Que você pode participar Conosco Pode mandar uma pergunta Comentário Concordando e discordando Daquilo que é debatido aqui Também pode pegar o seu telefone E entrar ao vivo Conosco aqui no estúdio Para fazer uma pergunta No primeiro bloco Nós falamos um pouco Sobre a questão De voluntariado E remuneração Nesse segundo bloco Nós vamos andar aí Uma milha a mais Dentro desse tema Mas antes Deixa eu apresentar ele Que é psicólogo Também pastor Presidente da Assembleia de Deus Ministério Deus de Poder e Glória Em Cosmos Aqui no Rio de Janeiro Pastor Carlos Henrique Pastor Carlos Bem-vindo ao antenas na geral Boa tarde a todos A paz do Senhor Jesus Tema mais uma vez Muito importante E já chego pegando Uma bola quente Deixa eu levantar Já recepcionamos Eu sou levantador Aqui para vocês cortarem Eu vou pedir para o Pastor Carlos Cortar Primeiro bloco O senhor pegou um finalzinho A gente falou um pouco Sobre remuneração E voluntariado No segundo bloco Aqui temos aí da internet Vindo um rapaz Que fala o seguinte Olha André Eu canto no louvor Da minha igreja Há muito tempo E temos um grupo De louvor bem grande Há dois meses atrás Entrou uma banda inteira Baterista, guitarrista Baixista E tecladista Pagos Pastor e igreja Estão remunerando A banda musical E nós ensaiamos Do mesmo jeito Com a mesma frequência Cantando nos mesmos cultos E não somos remunerados Ele deixou bem claro Olha André A gente nunca sentiu No coração de cobrar E querer nada Do pastor Porém após esse episódio De pagar parte Do grupo de louvor Vamos dizer assim Parece que uma semente Foi plantada Não sei se do bem ou do mal No nosso coração E algumas das pessoas Que cantam Já estão querendo conversar E chegar no pastor Querendo ser remunerados também Como é que lidar Com situações Dessa onde Dentro do mesmo exercício Um é remunerado E outro não Vou falar até Da minha própria igreja Estava dizendo Estou vendo Vivo isso Eu acredito que Partindo do chamado Da vocação Começar a falar assim Da vocação Colocar primeiramente Para eles Que eles são chamados São vocacionados Para aquilo E cada caso É um caso Lá existe sim Na minha igreja Alguns músicos Que eu ajudo Alguns com uma continha Combinada Previamente A gente combinou Nós combinamos E outro Procuro pagar um curso Procuro ajudar Eu procuro ficar aberto Para qualquer necessidade Sim Investe nele Tudo o que se combina Exatamente E não só músico Né Os cantores também Agora existe sim Um músico em especial Que esse já veio Para a igreja Tudo como se combina Ele já veio Recomendado Isso já há muitos anos E ele Combinou Tratou É como se um funcionário fosse E ele vive Ele é um profissional Né Servo de Deus Vida no altar E ele tem Já me questionaram E eu tive essa resposta Olha Ele quando veio Ele colocou essa questão Pastor Eu faço Da minha profissão Também a minha adoração Eu vivo Adoro Trabalho E sou profissional E eu pergunto Para essa pessoa Que questionou Uma ou duas Já chegaram a questionar Deve estar me assistindo Obviamente Eu já ouvi Eu vou falar isso Para ela Com o que nós combinamos Chegou aqui como membro Você nunca tocou Nesse assunto comigo Agora você está precisando Também eu abra O que o pastor falou Quer falar depois Combinar antes Não tem problema Mas se for possível Até falando depois Apresentando um argumento Não vejo nada de mais Pastor Eu estou numa dificuldade Eu estou desempregado Eu estou assíduo Na igreja Por que a gente Não vai poder ajudar Essa pessoa Perfeito Deixa eu ouvir os pastores Deixa eu ir para a ligação Do Marcos De Duque de Caxias Aqui no Rio de Janeiro Que está na linha Tudo bem Marcos Tudo bem Marcos Pode falar querido Graças a Deus Paz do Senhor Para todos que ouviram Pode falar querido Paz do Senhor querido Você está me ouvindo? Eu vou pedir só para o senhor Abaixar um pouquinho O seu televisor E também para a produção Baixar um pouquinho O retorno aqui no estúdio Está muito alto Você está me ouvindo bem Marcos? Abaixei Está certo Qual é a sua pergunta querido? Não, eu queria deixar a minha opinião Como o meu pastor Na igreja me ensina Que ele está até aqui Pastor Luciano Costa Meu pastor te amo A opinião é a seguinte Que a obra de Deus Tem que ser feita com amor Porque muitos são chamados Mas poucos são escolhidos Então as pessoas Querem fazer a obra de Deus E querem cobrar alguma coisa Para fazer a obra Não estão sendo chamados Ele está se escolhendo Não estão sendo escolhidos Ele que está se escolhendo Está entendendo? Então a obra de Deus Tem que ser feita com amor Qual foi eu totalmente Me entrego para a obra de Deus O pastor e o pastor O pastor que está aí presente E eu quero deixar a minha opinião Para todos aqueles que querem fazer a obra Querem fazer alguma coisa Deus vai abater Deus vai abater A meia do grande abraço Filho e filhos Então deixa eu ajudar aqui na igreja De alguma maneira Remunerá-lo Talvez a questão musical Desde o início Que acordado Está tudo certo O problema é depois Por exemplo A minha igreja tem culto todos os dias E esse músico específico Ele está lá todos os dias Quer dizer Ele até tentou trabalhar Ele tentou fazer Fica desumano Então a gente te ajuda Da melhor maneira Temos que ser coerentes Por exemplo Você tem uma igreja grande E aí Precisa de um pedreiro Para fazer a manutenção Aí ele fica lá o dia inteiro Consertando as coisas Até trabalhando na limpeza Enfim Ele vai se dedicar o dia inteiro É claro O Marcos colocou bem Tem que ter o amor Pela obra de Deus Se eu não preciso De ter Se eu não preciso ser remunerado Se eu tenho um emprego Uma fonte De Deus Eu já vivo Não preciso eu cobrar nada A igreja Até eu me lembro É bom que Olha a sua entrada Isso é importante nós pensarmos Existem pastores Que vivem da obra E existem pastores Que vivem E recebem salários E trabalham E não recebem da igreja Nós precisamos saber Do seguinte Tanto o que vive Remunerado pela igreja Quanto o que vive Do seu salário Da empresa Onde trabalha Onde do seu emprego Ambos A fonte é o mesmo É mesmo É o Senhor Jeová Gire Não tem essa Ah o que remunera Da igreja Ou o que tem um emprego Que o remunera A fonte é a mesma Não existe Essa coisa de Quando um pastor Não existe E quando um pastor É remunerado pela igreja A igreja tem que honrá-lo E respeitá-lo Não fazia nenhuma discriminação Não fazia Porque na verdade Ele teve coragem De fazer isso Não é fácil não Irmãos Ter coragem De falar Vou abrir mão Da minha vida profissional Vou abrir mão De ser empresário Vou abrir mão De ser servidor público De ter um emprego Numa empresa Que eu possa progredir Para me dedicar exclusivamente A obra de Deus Quem faz isso queridos É corajoso Faz isso em prol das vidas Que muitas vezes Vão trazer para eles Problemas extremamente complicados Câncer Estado terminal Problemas jurídicos sérios Problemas familiares Todo dia O pastor centraliza Muitos problemas Especialmente o pastor Que dirige igreja E que é presidente de igreja Então honre os pastores Agora se o camarada Não precisa E já tem um salário Ele ficar querendo dinheiro Só porque o outro recebe Pelo amor de Deus Isso é uma Esse como o Jovem falou Esse não é chamado É verdade Esse que chamou É verdade Eu tiro o exemplo Hoje eu estou tomando Terra da minha vida Sempre como exemplo Eu como o pastor falou Eu sou funcionário público Né E eu tinha um consultório também Né Assim que eu me formei Aquela empolgação Depois tive outro Estava indo bem Né Vários Pacientes Clientes Como querem Como queiram E eu vi que a obra cresceu A obra cresceu Né Eu presido uma igreja Hoje nós temos cinco congregações Como eu vou estar em um lugar Ao mesmo tempo Tendo que dar necessidade da outra Eu pensei inclusive Em dar baixa Né Do meu trabalho Como já falta Não falta muito tempo Para Né Para eu terminar a carreira Então eu vou terminar Deixa Deus fazer Mas o consultório não dá mais Aí tentei ir para uma clínica Que era mais maleável Que eu trabalho com dependência química Aí fui para uma clínica E lá o tempo também O dependência química Ele te suga Ele te quer E a clínica me queria muito E eu comecei Deixa Deus me comprou Ele me chamou No particular Eu não prevenciei Eu não prevenciei tempo Para você Você está agora tirando tempo Vai para a obra E faça o que eu estou mandando No entanto Não recebo Fica aqui bem claro Não recebo O salário da igreja E se um dia tiver O salário da igreja Eu falei Vai ser votado E vai ser pago Não E outra coisa importante Existem casos Existem casos Que o pastor trabalha Mas o salário dele Às vezes Ele não dá condições De ele bancar A estrutura Que ser pastor exige É o mínimo necessário É o mínimo necessário Porque na verdade O camarada pode falar Ah não Mas ele já recebe salário O pastor tem que ter um carro Por quê? Porque de repente Você vai orar Três horas da manhã Para ele Vai ligar para ele Vai falar assim Olha E o carro do pastor É ambulância É ambulância O carro do pastor é van Exatamente O carro do pastor é ônibus É o carro do pastor é duro Isso Olha eu estou internado Aconteceu um plano sério Na minha família Eu morreu alguém Não visita não Para ver Aí como é que o pastor vai O pastor vai de ônibus Três horas da manhã O pastor tem que ter Uma infraestrutura mínima Confortável Para ele ter condições De exercer com dignidade O ministério dele Você vai convidar o seu pastor Para ir em uma festa Na sua empresa Ao meu pastor Queridos Olha só Olhem com muito amor Que eu vou falar Aí o pastor Vai com terno Todo velhinho Todo mal cuidado Sapato furado Ele vai porque ele te ama Agora Isso não é legal não Porque aí Ele vai ficar envergonhado lá Ele vai olhar Aqueles executivos Com as ternas Tudo bonitinhos Sapato bonitinho Gravata bonitinha Camisa novinha E ele com a roupa velha Ele vai porque ele te ama Vai pagar o preço Mas isso não é bom não Ele vai sentir vergonha A esposa dele Vai sentir vergonha Quando ele sair de casa Dizendo que vai para a empresa Então queridos Honre Ame Mostre que você ama o seu pastor Olhando esses detalhes É isso aí A Bíblia diz Que aquele que preside Receba dupla honra Duplicada honra É verdade E uma coisa É só para Esse assunto Dentro do meu contexto Para zerar Se uma ovelha Você que é ovelha Não honra o seu pastor Se uma ovelha Não quer ver o bem E a prosperidade do pastor Ela não é ovelha Se ela está medindo Cada sapato que o pastor vai Que a esposa do pastor vai Se ela está medindo Ele está medindo isso tudo Está dosando a prosperidade do pastor Essa ovelha nunca foi ovelha Porque qual é a ovelha Que não quer ver o seu pastor bem? Eu tenho ovelhas Graças a Deus Aqui Esse bicho aqui Invicta Olha o Jesus Pastor, toma aí Meu Deus Meu filho Eu não posso usar essas coisas não Toma aí pastor É, me deu E a ovelha me abençoou mesmo Isso é muito bonito A ovelha falou Não sei o que aconteceu lá O negócio de trânsito Eu falei brincando O negócio de Barra da Tijuca Eu moro em Campo Grande A ovelha Aí eu brinquei Ela falou assim Ainda não mora Ela profetizou Que eu vou morar na Barra Ela O senhor ainda não mora Então eu tenho ovelhas Que desejam Que eu esteja lá em cima Tem ovelha vibrando aqui O Facebook está bombando Até ligaram Ligaram Mas Campo Grande Eu já morei lá Muito bom Meu pai mora lá É, uma bênção lá E aí minhas ovelhinhas São maravilhosas E elas sempre desejam Se tiver Meia dúzia Que não queira isso Está na igreja errada Mas tem sempre O que ele falar Pastor André Se o pastor Como o exemplo do pastor aqui Chega com um carro bom Mora numa boa casa Se veste bem E é tudo da igreja Está pegando o dízimo Não está prestando conta Se ele é um coitadinho ali Desculpa a palavra aqui Um miserávelzinho Todo Esse cara está em pecado Está endemoniado A oração dele não está chegando no céu Não prospera Quer dizer Tem sempre alguém para falar Está bom para ninguém Nunca está bom Eu falo na igreja bem claramente Graças a Deus Eu não preciso Deus me concedeu Um bom trabalho Graças a Deus Mas se precisar Eis-me aqui Sem problema nenhum Amém Deixa eu fazer um Talvez um adendo Um versículo bíblico Embora possa ser muito pecado Isso em alguns locais Mas acho que Se coloca aí Segunda Crônicas 20 A segunda parte Eu só vou colocar a palavra honra Honra e crede nos teus profetas E eu te prosperarei Isso é Deus falando para as pessoas Se você crer nos profetas Quando fala aqui de profetas São os seus pastores Quem te pastorei Que está perto de você Se você honrar e crer neles Deus vai também te prosperar Tá bom? Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco nós voltamos E aí a gente vai falar Um negócio um pouco mais excessivo ainda Que é o seguinte Dentro da obra Do crescimento A obra vai crescendo Novas igrejas Novos pastores Quando às vezes os estatutos As normas Elas impedem E limitam o trabalho Alguns pastores E eu já vou deixar a pergunta Para a gente pensando Aqui tem um pastor falando André Sou pastor Há sete anos Sempre auxiliei outros pastores Era sempre auxiliar Quando apareceu a oportunidade De assumir uma congregação Eu fui retirado Do processo seletivo Porque não tinha O segundo grau completo E no estatuto dizia Que precisava ter O segundo grau completo Como é que pode Um homem de Deus Não poder desempenhar a obra Porque não teve oportunidade De estudar O que vocês acham Disso e desses critérios E aí Forte igreja Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Mas eu tenho um recado para você Preste bastante atenção A quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos E a oportunidade de mudar a sua vida A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar Que atua há mais de 20 anos no mercado Com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos Com lucro de 100% em todas as vendas Acesse www.rinode.com.br E cadastre-se hoje mesmo Com o ID 1103-07 Lembre-se No site Para se cadastrar Coloque o ID 1103-07 E torne-se um consultor hoje mesmo Rinode 20 anos fazendo sua vida melhor Terceiro bloco do Antenados na Geral Estamos falando sobre a obra de Deus O trabalho do dia a dia da igreja Dos pastores, dos membros, dos líderes Muita coisa envolvida nisso E eu venho para um problema interessante Aqui que nós estamos falando Que embate algumas limitações Às vezes estatutárias de igreja e tudo mais Que é um pastor que fala André, já sou pastor sete anos Eu sempre auxiliei E agora que é a oportunidade de assumir uma congregação Eu fui retirado do processo seletivo Porque não tinha o segundo grau completo Como é que pode um homem capacitado Chamado por Deus, vocacionado Ser limitado porque não teve oportunidade de estudar O que vocês acham disso? Posso falar, André? Que eu falei aqui Eu vou falar algo que talvez não vai ser o que ele quer ouvir Mas na minha opinião o que ele precisa Ele auxiliando durante esse tempo Certamente ele tem acesso a todas as informações da igreja E o pastor, presidente No caso, até como eu ajo Eu procuro instruir Nós temos que instruir Olha, lá a gente comenta o que? Até obreiro A gente consagra o obreiro Com curso de formação de obreiros Para sediar, como critério Que também já vem da nossa convenção É o que? A pessoa tem que ter pelo menos o básico Fazer um seminário básico Para dar qualidade no corpo de obreiros Para quando chegar um presbítero Chegar uma missionária Ela ter como exercer De acordo com o título que ela está carregando Eu já vi cada coisa Cada pastor abrir a boca Falar cada coisa Cada pessoa dizendo missionária Falar cada coisa Cada que assusta Então ele, certamente Talvez tenha perdido um pouco da sua atenção Em relação a buscar informação Porque ou não considerou que informação seria importante Ele, no mínimo, teria que ter visto esse estatuto Ou acompanhar as mudanças E daí ele se adequar Porque contra fatos não argumenta Está lá O pastor não pode fazer nem nada por ele Senão ele vai de encontro ao próprio ministério Então ele tem que procurar estudar Ou buscar o ministério Que aceite que ele seja pastor Sem ter o segundo grau É a minha opinião Eu tenho uma observação aqui É interessante O estatuto Olha lá a regra Se a regra diz O próprio pastor A regra é clara O próprio pastor que não consagrou É sujeito à regra Ele tem que cumprir a regra Agora eu vou dar um exemplo O exército Tem uma escola de comando Estado maior Em que os A partir de major A tenente coronel Eles fazem lá Esse semi E para comandar Tem que fazer semi Mas o exército Permite que alguns Oficiais Sem SM Comandem Concessão Essa concessão é por quê? Porque aquele oficial É tão bom É tão destacado É tão importante Para a inscrição Ele já mostrou que ele tem um curso naturalmente Exatamente Eu vou dar um exemplo aqui Eu tenho um coronel médico Arrasco Que foi diretor Da Hospital Geral da Vida Militar No Rio de Janeiro Então outros mais Têm essa possibilidade Por quê? Por conta do desempenho E por conta Da importância Do trabalho Daquela pessoa Para a instituição Eu tenho certeza Que se esse ministério Que provavelmente Pode ter acontecido isso Eu não posso ter tanta certeza Que no seu caso concreto Mas digamos assim Eu imagino que se esse irmão Fosse alguém Que não tivesse um substituto Para aquela função E ele fosse a pessoa Mais destacada Que faria Fizesse muita diferença Para a igreja Consagrá-lo naquele instante Ele seria consagrado Mas se ele foi Provavelmente Substituto por outro É sinal Que ele estava quase Em condições Só falta ele fazer O ensino médio Ou seja Está próximo ele ser consagrado Ao invés de ele ficar reclamando Ao invés de ele ficar reclamando E até Eventualmente expondo Publicamente A igreja dele Ele faz o ensino médio Cumpre o requisito Que foi um grande sinal Para ele Você está quase preparado E a igreja Certamente vai lembrar-se Dele o pastor Para consagrar Agora Eu acho que é importante Que se cumpra o estatuto Agora em casos específicos Quando for uma coisa Muito forte Como Deus fez Em algumas situações Tirou o Gideão Lá do 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 em regra, eu acho que tem que cumprir o estatuto para as pessoas terem um norte de como funciona a igreja. Isso é importante, André, esse estatuto e tudo, mas eu sempre, eu tenho um princípio que o episcopato, a obra de Deus, tem a primícia do chamado. Não adianta, entrando pela linha aí da exceção, o chamado, ele sempre vai falar mais forte, sempre vai falar mais alto. Claro que nós temos que logo em seguida, paralelo ao chamado, vem o conhecimento. Você tem que, como qualquer profissão, você tem que se especializar. Eu costumo que eu sou um eterno aprendiz, até hoje eu estudo, eu leio, leio muito, eu tenho que ler, eu preciso ler, eu gosto de ler também, para aprender, para passar para as ovelhas, para passar para o rebanho. Vários conceitos teológicos e eclesiásticos, de liderança, enfim, várias coisas, porque você tem que estar sempre crescendo. Então, a pessoa que para no tempo e se ela gosta de estudar, se ela tem um chamado, ela também vai querer o segundo grau, ela vai querer fazer um básico, um bacharel. Então, isso é consequência. O chamado, primeiro. Em consequência, o conteúdo do chamado, que é Bíblia, é teologia, é leitura, é capacitação. Então, ele tinha que acompanhar. E eu acho também aquilo, a gente tem que lembrar que ele está falando de um processo seletivo. Então, junto com ele, tinham outras pessoas que eram igualmente chamadas por Deus. Exato. E provavelmente eram tão boas quanto ele. O desempate foi aí, o desempate. Poxa, esse aqui tem, tem talvez aí um doutorado, enfim, completo, e não. Não é questão de, ai, estão perseguindo. Não, querido, porque é um processo seletivo, é exatamente isso. Eu fui numa determinada denominação, que para fazer o seminário tinha uma prova. A primeira eu fiquei, eu fiquei reprovado. Eu fiquei triste, eu fiquei arrasado. Eu era aquele obreiro dedicado, aquele obreiro afinco na obra. Fui lá fazer a prova, com todos dando a denominação. Meu nome não veio relacionar à primeira. Aí, recebi uma cartinha, aguarda o próximo, continua firme, valente na posição. E eu fiz isso. Isso é legal. E depois fui lá e passei. Isso é legal, a perseverança. Superou. A perseverança, olha só, eu costumo dizer, o que faz uma pessoa vencer é mais a perseverança do que outra coisa. Então, isso mostra que o pastor Carlos é uma pessoa perseverante. Não é verdade, é bonito isso de ver. E fala isso com o pastor, o pastor, o senhor não foi escolhido, que não é porque o senhor não presta para ser um pastor, é porque foi um processo normal, seletivo. Detalhe, pô. Continue aí. E está bem claro, que ele falou do estatuto, está claro. Deus vai te abençoar. Se é isso que você sonha, Deus conhece o teu coração. E o estatuto ninguém faz sozinho, né, pastor? Exatamente. O pastor Luciano falou uma coisa importante ali, dentre tantas coisas que ele falou, o pastor Carlos, que é o seguinte, poxa, o chamado. Olha, se você for lembrado, assim, muito provavelmente você tem o que é principal, o chamado. Falta detalhe, que é a questão de você se preparar, que é importante para a questão administrativa da igreja. Então, cumpre. É um detalhe apenas. Eu, quando eu fui ser consagrado a pastor, eu tinha que cumprir um monte de requisitos. Eu tive que fazer cursos, tive que fazer provas. E eu fui lá e cumpri. Isso é muito bom. Eu cumpri direitinho, bonitinho. O obreiro, isso é muito bom. Sentei na cadeirinha lá, fiquei ouvindo os professores falarem. Foi sabatinado. Foi sabatinado. Sabatinado. Então, quando eu vi aqueles irmãos me dando aula e depois me perguntando as coisas, eu achei que eu falei, poxa, a obra de Deus é bonita. Porque, olha, queridos, eu vou falar uma coisa aqui. Diante de Deus, me sinto debaixo desse tapete para falar isso para você, para você entender o meu sentimento nesse instante. Às vezes, irmãos que estavam lecionando, ou até olhando o meu trabalho, eram pessoas assim, tão simples, que talvez no mundo secular, talvez não tivessem, não fossem meus avaliadores. Mas no mundo espiritual foram. Sabe por quê? Porque Deus os chancelou. Deus os chancelou. Então, é para você entender que a obra de Deus não é igual aos critérios humanos, não. Você tem que se colocar no seu lugar. Sabe qual é o lugar da gente? Servindo a todo mundo e considerando os outros superiores a nós mesmos. Não adianta. Na obra de Deus, a regra é essa. Eu tenho que olhar, olha, é a Bíblia que fala, eu tenho que olhar para ele, olhar para ele e olhar para você. Incrível. E considerar você e eles dois e o pastor André superiores a mim mesmo, porque é mandamento. Se eu me achar melhor que vocês, eu estou perdido. Olha, eu já vi isso em alguns processos de igreja, chegar aquele cara que é altamente próspero financeiramente, tem uma empresa gigante, não sei o quê. E amava a Deus e buscava. E tem aquele irmãozinho simples, ninguém dava valor. Meu irmão, quando fez o teste, passou, o irmãozinho simples foi o primeiro a ser avaliado, passou, todo mundo, poxa, porque acontece isso mesmo. Quando chega na igreja, Deus conhece o coração. E claro aquilo, persevere, se você não passou da primeira vez, vai ter a segunda, Deus tem o tempo certo para você, tá bom? O Fábio de Macaé no Rio está na linha. Tudo bem, Fábio? Oi, André, Pai do Senhor. Pai do Senhor, querido. Gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez, que não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar desse debate. Gostaria já de parabenizar mais um ano aí de vitória das vozes novas, tá? E agradecer a oportunidade de estar visualizando e ouvindo esses homens de Deus. Amém. A minha dúvida é quando o pastor, um dos pastores, que eu não me lembro agora o nome, falando assim, referente às ovelhas, de pastores serem abençoados pelos ovelhos e tudo, e que ele falou da questão de morar na barra e que ganhou um relógio. Será que isso realmente é uma reverência das ovelhas? Ou a obediência, o respeito, como eu posso dizer, o carinho e outras coisas, mas não seriam mais visíveis como... Agora me fugiu a palavra, ô pastor, mas... Mas importante... Eu acho que eu entendo, Fábio, na sua pergunta, perfeitamente. Mais do lação o que ele quer dizer? Não, mas eu entendo, deixa eu cortar. Eu entendi, deu branco aí, né, Fabião? Mas, ó, obrigado pela pergunta, eu vou ilustrar, eu entendi muito bem. Quero primeiro mandar um abraço para todos de Macaé, um grande abraço para vocês que nos assistem na Boas Novas aí. E é interessante, eu vou tomar um pouco partido atrás dessa resposta, porque, assim, no contexto que nós estávamos conversando, Fábio, a gente está falando sobre honrar pastor. E honrar pastor, ele fala assim, ele falou, ah, está aqui do relógio, mas talvez, quantas vezes o pastor não estava andando na rua, ou entrou na casa de uma pessoa simples que não podia dar um relógio para ele, eu conheço o pastor Luciano e o seu ministério, muito sério, trabalho com muitas pessoas simples, mas quantas vezes ele não foi na casa de uma irmã e tomou um café da manhã e valeu mais do que o relógio ou qualquer outra coisa, que foi um dos exemplos que ele usou aqui, ó, eu fui lá e me deram relógio, outro falou que foi na barra, mas enfim. Eu até queria falar antes do pastor Luciano, porque já que ele foi assim, eu acho que é bom a gente falar. Se é para honrar a igreja, o seu pastor, eu acho que nós temos honrado com o melhor que nós temos. Uma pessoa deu relógio, mas quantas pessoas acham que não chegaram com o pastor Luciano e deram uma camiseta, deram uma caneta, qualquer coisa, no alcance deles. Cada um faz o que pode. Outra coisa, os três reis magos, quando foram com Jesus, levaram o quê? Ouro, incenso e mirra. Fizeram uma homenagem com presentes. É normal as pessoas, quando amam, gostar de agradar. Às vezes o irmão não tinha condição de dar uma casa na barra para o pastor Luciano e talvez não tivesse condição nem de dar um presente. Mas deu uma palavra legal aí. Se eu fosse, eu queria que se eu morasse em um outro bairro, o que eu gosto. Eu vou tentar conselhar com a Bíblia. É o que ele quis dizer, talvez. É, agora é importante o que ele falou, que não adianta também dar presente, isso o Fábio talvez quisesse levantar essa questão, né? Dar presente e depois não honrar, não obedecer. Ou então por interesse. Concordo com o Fábio, acho que é isso que ele quis enfatizar. É importante obedecer, é importante ser correto, é importante ser leal ao pastor, honrar o pastor como a Bíblia manda também. E depois de fazer isso, uma das formas de você honrar é presenteando, é sendo agradável como nós fazemos com os filhos, os maridos fazem com as esposas, as esposas fazem com o marido, com os filhos, enfim. Então, é ter essa noção de que o presente aí, e é isso que a gente leu, e é isso que o pastor Luciano estava querendo se referir, ele se sentiu honrado, a cabeça do pastor Luciano está olhando, ele não está vendo o presente, está vendo a honra, o gesto, o carinho da igreja com ele. É isso que ele leu, nem importava talvez o presente. Inclusive, eu posso comprar dois desses. Amém. Deixa eu ver o seu ajuda. Não é questão de valor. Não é questão de valor, eu posso comprar dois, sair daqui, passar um cartão e comprar dois. Amém. Não é o problema esse, não é o problema. O problema é a atitude da ovelha, a premissa da ovelha, e dentro do que foi falado, tem uma ovelha lá que eu nem quis usar, deteste muito no altar da igreja. Ela pegou uma toalhinha amarela, mandou fazer bordagem de três ovelhas, representando ela, um abraço a ovelha, Vanessa, um abraço meu filho Bruno, um abraço Matheus. Eu falei, não posso usar essa toalha, se eu usar ela vai acabar. Eu tirei uma foto no iPad, está aí ternizada na foto digital, e está lá, guardadinha. É inesquecível isso. Uma ovelha, outra, fez um chaveirinho com a foto dela e me deu. Está lá o chaveiro. Então, um chaveiro. Então, uma ovelha, toda quarta-feira, eu ganho umas dez mangas, que eu gosto de uma manguinha, um beijo, minha ovelha margarida. Toda quarta-feira é manga. Pessoal da Deus do Poder e Glória, vamos ouvir isso aí. Está entendendo? É manga, é morango. Então, o que eu quero dizer com isso? É a expressão de amor, não é valor, meu filho, não preciso disso. Não preciso, eu estou dizendo em questão de honrar o pastor, o líder, o sacerdote, o profeta de Deus, é esse princípio. Então, se você tem algum problema com isso, ou outras pessoas, é um problema seu de ter problema com isso, né? E que tem pessoas que não tem. E essa ovelha, vou dar para arrebentar logo, essa ovelha aqui está ficando mais rica ainda, meu Deus. Abençoou o profeta. André, deixa eu repetir o que a Bíblia fala. O que esse menino falou? É honra e crede em teus profetas e eu te prosperarei. Deus está falando isso. Segunda Crônicas 20 e 20, parte B. Olha só, talvez onde ele deu branco, vou tentar fazer uma leitura aqui, até tentar entrar na mente dele como psicólogo. Ele talvez queria dizer o seguinte, eu vou trazer um exemplo bíblico. Na manca, quando ele soube que tinha alguém que curava, né? Ele pegou presente, pegou tudo de melhor. Será que ele só levou aqueles presentes na intenção de agradar? E o pensamento dele, não sei, me curar ou não, vou dar porque só está com o profeta? Não. Talvez ele quis dizer o seguinte, tem pessoas, e são pessoas maldosas, que querem deixar o pastor na mão dela. Talvez ele quis dizer isso. Talvez, né? Tomara que seja que eu estou ajudando ele. E muitas vezes está me ouvindo e despertando para muita gente. Eu sinto malícia em algumas pessoas. Eu sinto malícia. Porque ela quer ter o pastor como funcionário dela. Ah, eu vou dar aqui tudo isso aqui para o pastor, que eu posso, né? E o meu dinheiro também já é bom, então eu já vou começar a mandar também na igreja. Meu filho, está perdido comigo. E aí, meu pastor, por favor, dentro do contexto da obediência, que ele falou que o que seria bom para o pastor, essas ovelhas que o senhor está falando, que eu falei e outras mais, a premissa das minhas ovelhas, a palavra viva, é a obediência. Mas o senhor entendeu o que eu falei, né, pastor? Eu entendi, meu pastor, eu entendi. O senhor está certo. O senhor está certo em sua visão. Tem gente que quer calar a boca de pastor. Mas quem é profeta não se cala. Pode dar ouro em pó. A palavra prevalece, o cajado dele está na mão. Eu aceito o cajado dele. Cajado é cajado. Até porque eu aceitar é um gesto, uma atitude respeitosa também com o membro que está oferecendo. Exato. Então, olha só que situação difícil. Mas tem pessoas maliciosas, pastor? Tem, com certeza tem. Então, olha só, o pastor César e o pastor Luciano estão colocando aqui que tem pessoas que são maliciosas. E, às vezes, o pastor, com gesto de respeito aquela pessoa, que ele sabe que é maliciosa, porque ele percebe pelas atitudes, ele fala assim, poxa, mas eu vou demonstrar carinho. Gente, olha só, o pastor, ele deve estar e costuma estar, porque o pastor, ele está orientado pelo Espírito Santo de Deus, está acima dessas coisas. O bem patrimonial não é relevante. Não é relevante assim. Deixa eu só voltar para a gente ir para um break, isso é uma questão humana, a gente espiritualiza coisas humanas. Eu, de vez em quando, eu sou assim como a minha mulher, eu estou na rua, eu vejo um carro daqueles que eu vejo uma vez no ano, eu olho e falo assim, mas amor, se eu tivesse dinheiro, eu te comprava esse carro agora. O coração dela, ela sente, e ela já falou uma vez para mim, amor, tirou uma foto, tirou uma foto, está passando no Porsche, olha amor, se eu tivesse dinheiro, eu te dava esse carro, eu mandava mensagem de texto. A gente se sente tão bem quando fala para o marido, pastor é uma pessoa, ele está no culto, ele fala, tanta bênção para você, bendiza o teu nome, que Deus vai te dar. É boas vezes um membro chega, pastor, poxa, pastor, se eu tivesse dinheiro, eu comprava um carro daquele importado, não é porque ele compraria em cima, mas é uma palavra boa, fala, olha pastor, eu faria isso por ti, porque eu gosto de você e eu tenho um carinho. Então assim, é uma boa lembrança, nós somos seres sociais, somos homens, somos humanos. Então se é bom a gente ouvir do esposo, do amigo, da família, do pai, da mãe, é ouvir falar do pastor e é bonito ouvir do pastor e é bom falar para o pastor, ele se sente muito bem. O pastor fala bem de todo mundo, gente, a gente pensa que não, mas é difícil o pastor ouvir muita coisa boa. Deixa eu limpar a minha barra, André. Amém, pastor, amém, amém, mas no final você tem que falar para o pastor, tá bem? Principalmente depois do culto, fala, pastor, que mensagem, você pegou muito hoje. Fala isso para o seu pastor que tu vai ver que vai melhorar muita coisa na vida dele, tá bom? Vamos lá no intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Atenas de hoje. Então sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta, o último bloco do Atenas, na geral está passando muito rápido, mas está muito interessante, nós falamos sobre o dia a dia, o pastoral, os problemas que tem na administração eclesiástica e as coisas boas também de pessoas que amam seus pastores e como o gesto de honra e de obediência, querem dar um presente e tal, o pastor Cláudio está falando aqui, ó, prado forte, resort, é coisa chique, hein? Posso ir para a minha barra agora, né? Dizer para os membros que, graças a Deus, a nossa igreja, pelo menos não detectei até hoje nenhum malicioso nesse aspecto. Aí eu deixo aqui o meu agradecimento, né? Não vou falar o nome também porque talvez aí vai ser... Mas quem sabe que me deu essa viagem para a minha família, fiquei lá na Praia do Forte, na Bahia, no resort, né? Eu... e ele ainda deu, ainda fez questão de junto com a família dele, foram os dias maravilhosos que eu passei, estou aberto a outros presentes, né? Fica aí o apelo. Pastor, deixa eu levantar, eu não sei se tem tempo, tem tantas perguntas interessantes aqui, eu vou para uma que está mais ligada depois para os outros programas, ou quem sabe de sexta-feira eu levanto outras perguntas que foram feitas. Isso aqui é interessante. Fala, o que vocês acham de setores da igreja, como o financeiro, o RH, outros administrativos que não estão no dia a dia da questão dos cultos espirituais, vamos dizer, ser composto por pessoas que não são crentes, são apenas bons profissionais, são colocadas lá, mas não são cristãs ou evangélicas. O que vocês acham disso? Na questão administrativa da igreja. André, eu vejo o seguinte, hoje em dia, graças a Deus, o povo evangélico, as ovelhas, o povo de Deus, tem se levantado nas universidades, se capacitando, cursos técnicos, e eu creio que em toda igreja há, sim, profissionais que possam atuar. E eu profetizo lá na Palavra Viva, muito, que lá dentro tem lá os futuros arquitetos, eu incentivo os jovens a fazerem curso de câmera para gravar e ser fixo da igreja, gravando os cultos da igreja, eu motivo a fazer direito para ser advogado da igreja, eu motivo até as ovelhinhas menorzinhas, que eu sei que tem raiz, se tiver assim a vocação, até ser um político em nome representativo da igreja. Eu já preparo, está lá as criancinhas de 7, 10 anos, eu falo, pode ser, pode ser, pode ser eles. Deus chamou Samuel para ser profeta e foi um líder também, quando ele era criança. Josias foi consagrado, e Joás, quando era criança, rei. Então, essa visão sua, querido, é uma visão espiritual, é uma visão de Deus. Olha, irmão, é um aprendizado que o irmão falou aqui agora. Tem que olhar para a criança, quem é que vai ser as autoridades do nosso país em todas as áreas, nas empresas, no governo, enfim, na política e por aí vai. É isso aí mesmo. Isso aqui não entra dentro um pouco daquela visão que nós falamos de processo seletivo e critérios para se ter um pastor de uma igreja, agora talvez para ser... Não é, a gente falou um pouco disso, mas para se trabalhar administrativamente na igreja, vocês entendem que um critério é você é cristão, você sabe de Deus? Eu não vou ser radical e dizer que eu não vou colocar, mas eu preferencialmente vou optar sempre por alguém que é doméstico da fé. Que conhece ali, e talvez até por uma questão até aí você ser radical agora. Eu vendo que a pessoa não tem capacidade, mas eu quero colocar, eu falo vai especializar e vem trabalhar aqui. Até porque, por exemplo, uma igreja evangélica, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista e outras igrejas mais, elas preferem gente da própria igreja por uma razão fundamental. A pessoa que conhece a estrutura da igreja vai dar mais contribuições para as melhorias. Conhece a liturgia, conhece o estatuto, conhece a forma de a igreja administrar... A lealdade, exatamente, o estilo dos membros. Não se trata de discriminação nem preconceito, porque se nós, nós não podemos nem fazer isso legalmente. E também nós não temos interesse, desejo, porque na verdade tudo que a gente quer é que as pessoas que não conhecem Jesus estejam dentro da igreja sempre. Agora, para trabalhar precisa ter eficiência na administração. E a eficiência vem também do conhecimento, da experiência prática que a pessoa tem naquela igreja ou naquela... Qualquer organização que precisa de um trabalhador. Perfeito. Deixa eu para uma próxima pergunta da tempo ainda. Pastores, escutei, eu ouvi vocês falando sobre salário para pastor, para auxiliar e tudo mais. E ele fala, eu sou um pastor auxiliar e sou assalariado, né? E ele fala, isso denota que precisamos cumprir horário na igreja, por ser um pastor assalariado, eu tenho que cumprir um horário? Ele fala, no meu ministério eu sou cobrado do horário de chegada e só posso sair depois do último culto. Pastor remunerado, deve seguir uma carga horária de trabalho? Para ele que está sendo pago, existe um contrato e existem cláusulas ali, dizendo. Pastor, nem... Se tiver isso lá, tem que cumprir, obviamente. Não, pastor, eu... Tem que discutir. E outra coisa, nem... É combinado, o cara não me envia mal, pastor. Pastor, nem remunerado, isso é um chamado. Não, mas nesse caso, a gente tem nem que... Não, mas todo mundo é até grosso. Você quer me perguntar isso? Sábado, vai lá na cidade tal fazer o funeralzinho. O cara tem que ir para o pastor, fora do... Meu Deus, ele está fora do chamado. Meu filho, vai arrumar emprego, vai arrumar emprego. Olha a atenção. Chamado é um prazer. Ele quer só voltar e ganhar o salário dele. Hoje, 8 horas da manhã, eu estava dentro do santuário, dormi 13 e pouco, estava dentro do santuário, consagração. Tivemos uma consagração maravilhosa. Acabou, eu atendi mais ou menos 8 pessoas atendendo. Feliz da vida. E com fome e atendendo. Não, mas a vontade mata a fome. A vontade mata a fome. É isso aí. Depois fui visitar a minha ovelha, Janaia Trajano, que já está curada em nome de Jesus. Orei por ela. Deus está no controle. Fui para casa correndo. Meu evangelista me trouxe aqui. Estamos aqui. Eu estou feliz da vida. E tem muito trabalho ainda hoje. Mas isso é um prazer. É um prazer. É um prazer. O negócio vibra, queima aqui. É verdade. É o chamado. Olha só, deixa eu falar uma coisa só. Olha, eu vou falar isso. Alguém pode falar assim. Você está falando, eu sou remunerado, mas eu sou muito cobrado. Gente, olha só. Olha, olha, olha. O que eu vou falar. Você ainda está sendo remunerado, meu Deus. Não, deixa eu falar uma coisa. Eu fui, olha só, coisa... Foi até engraçado. Eu fui convidado para ir representar o meu pastor pregar num país pobre. Num país pobre. Queridos, olha só. Eu não tenho mérito nenhum, não. Eu vou logo falando. Até porque isso não vale nada, assim, do que eu vou falar. Essa parte... Eu fui lá, paguei minha passagem. Paguei minha estadia no país. Representei o meu pastor, mas tão feliz de ele ter pedido eu representá-lo. Uma honra. Uma honra. Entendeu? Ou seja, se eu fosse de graça, se eu não tivesse que gastar nada, ou se eu gastar, não faz diferença. Se é outro, volta com as notas na tesouraria. Não, eu fui todo feliz. Rebouço. Ainda falei lá. Ainda cheguei, ainda falei lá que eu estava representando ele. Então, na verdade, tudo bem que Deus me deu essa possibilidade de pagar e não tem problema. Se alguém não tem condição de pagar e o pastor paga, é a mesma coisa... Olha só o que eu vou falar para você. Se você não tem condições e o pastor paga para você, e eu que paguei mesmo, eu não tenho mérito nenhum de ter pago. Só para você saber. Porque Deus já me deu condições antes de pagar. Agora, você que vai e que não pode pagar e o pastor paga, a honra é a mesma. Então, as pessoas precisam entender o que nós temos. Não é nosso, é de Deus. Nós somos administradores. Se Deus botou o dinheiro no meu bolso de alguma forma para eu pagar e eu pago, eu não tenho mérito nenhum. A obra é dele. Foi ele que me deu. Foi ele que me deu. Foi ele que me deu. Mandar o nome. Vem aqui. Quem é que tem primazia nisso? O conselho pode mandar o nome. Assembleia Geral. Tem que ver o que o estatuto diz. O estatuto vai dizer o que pode e o que não pode. Cada igreja tem o estatuto. Tem que olhar isso com calma. Pode e obedece que tem juízo. Está escrito onde? Isso está aí. No livro de... Ensinos da vida. Ensinos da vida. Está lá nos apócrifos ali, né? Está aí no livro de segunda heresia, capítulo 3, versículo 4. Bastante obrigado pela presença. Obrigado. Deixa eu mandar um comercial aqui em conta de casais, quem desenhar a sua igreja. Pastor Carlos Henrique está aqui à disposição para poder ministrar para os casais. Estou aí à disposição. Quero deixar o Brasil ciente disso, mais uma vez. Maravilha. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho